Eu já me cansei de ficar correndo atrás da minha bela flor de lotus rosie Vou procurar uma namorada naqueles aplicativos de namoro Eu tenho certeza de que lá eu vou achar a minha verdadeira flor de lotus Não deve ser tão difícil encontrar a mulher certa nesses aplicativos de namoro É, qual é o seu nome? Olá? Eu estou falando com você, é? Acho que isso não vai ser tão simples assim Você é rico? Tem dinheiro pra sustentar a mim e os meus cinco cachorrinhos? É, não senhora Então por que eu estou perdendo meu tempo com você pobretão? Eu hein, credo Faz um mês que eu saio da prisão e eu estou em busca de um macho Você sabe usar um chicote? Não, não sei Por que? Nada não Não se preocupe que eu sei muito usar um Então fique de quatro e coloque uma mordaça na boca É, eu vou ao banheiro e já volto Você é perfeita É inteligente e nerd que nem eu Pelo contrário Eu sou muito mais inteligente que você Seu QI é muito abaixo do meu Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com você Eu estou quase terminando de construir uma máquina do tempo Porra, isso foi um desastre o dia inteiro Olá, você deve ser o Ed Qual é o truque? Você é maluca, inteligente demais, metida, burra, de outro sexo Eu já me cansei dessa porra de encontros pelo celular Prefiro ser rejeitado pela minha bela flor de lótus do que ficar passando por isso de novo Eu hein? Eu não entendi Que pena que ele foi embora Eu achei ele um gato e eu adoro sujeitos nerdões Eu achei ele um gato e eu sou 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 um g